usando crédito. Qual é? The Beatles. The Beatles. É, só no débito. Olha, silêncio bom da porra. É silêncio que eu amo. Você fica pensando. Não, não, eu estava vendo as maravilhas aqui do DJ, obviamente. 3 pontos e meio aí. 3 pontos e meio é bom, é. DJ é demais, tá louco. Tentando pensar trocadilha aqui. Tentando achar alguma coisa. Teu ator também, Dani DeBito, né? Tem uma coisa que tem no banco que é o nome do bola no masculino também. Boleto. Tem a boleta e o boleto. Daquela ave, a borboleta. A ave, caralho, eu ia falar. A ave. O inseto que alocou tanto conhecimento pro trocadilho que ele esqueceu. O inseto que traz suas contas voando. O borboleto. Tem outro animal também que traz os seus pagamentos, o ursinho Teddy. O ursinho Teddy. Porra, é verdade. Você é boa pra caralho. O ursinho Teddy. É bom. Caraca, velho. É bom também. É um bagulho sem fim, né? Não, é infinito. É um bagulho sem fim, velho. Não, porque é isso. É muito fácil. Se você parar pra pensar, fácil no sentido assim. Não, não é fácil. Não, fácil tipo de você pirar. Eu acho fácil. Eu assim, você vê você fazendo, você manda um negócio à puta. Do caralho. É fácil, mano. É fácil nada. Não, que eu queria dizer o seguinte. Fácil no sentido de fácil de ter muitas possibilidades. Sim, sim. Porque tu falou banco, esquece. Só no falar banco, tu tem um monte de coisa. É. Tu pode ter a guitarra do extrato, né? Extrato Vares. Onde será o extrato? O extrato Vares, né? Tem aquele banco que você sempre fica acomodado num banco. Num banco? É, o Banco Senta André. Nossa. Cara, essa foi muito boa. Banco Senta André. Essa você teve que pensar fora da caixa, né? Tem. Às vezes acontece. Caixa econômica. E aquela conta que te deixe aprisionado? Conta Corrente. Não? Ah, tava nadando Conta Corrente. Isso. Conta Corrente. É boa. Cara. Assim ficou melhor. É, fica melhor. Então, você vai... Conta Corrente. É, é verdade. Tem aquele cara que tá no banco, bota a barriga assim. Qual é? Conta põe pança. Muitos caras não têm filha. Puta que... Puta, põe pança. Ai, meu Deus. É um bagulho que vai durar seis horas sem parar, cara. E o LGBTQ que passa dinheiro pro outro. O LGBT que passa dinheiro um pro outro. É. É o transferência. Nossa, velho. E tem um da família que ninguém viu mais, né? Qual é? O Transparente. É um negócio sem fim, velho. Sem fim. Um negócio de um banco, os caras fizeram 14, joelho. E 14, inclusive, que em inglês é bem mais molhado, né? Fortinho. 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 Cara, você faz isso direto, irmão. Não, graças a Deus. Certeza. Juro, cara. Você vai jantar com a tua mina, com a tua esposa. Sabe o que é o pior? Você vai sair com os amigos, você fica mandando. Cara, a minha mulher, a Luciana, ela é melhor do que eu nessa parada. Ah. Eu tô te falando. Ela é melhor mesmo? Ela é melhor. Porque ela é... Pô, então fodeu, irmão. Não, mas então. O assunto em casa não pode... Não, não pode ser... Não, não para. O assunto em casa é outro. Porque é realmente... Um começa com trocadilho e fica esse... Fica esse climão. Os meus filhos não entendem nada. Porque fica duas caras conversando no meio, ele chega ou tá duas pessoas dando um horizonte. Nossa, agora passou até pro Zack. O que que ele mandou? A banda que anda de trem. Qual é? CPTM 22. Puta, Zack, meu. Essa é uma banda que... CPTM 22. Maravilhosa. E tem aquela que é da mesma linhagem que incentiva os jovens a serem policiais, né? Qual é? CPM aos 22. CPM aos 22, é. Puta, passou pra galera agora o negócio. Ótimo, que bom. Esse é o meu objetivo. Mas você, tua mulher, é terminantemente proibida. Não, não chega a ser nesse nível, né? Tanto é que o meu mais velho tem oito anos. Tá. E aí, ele às vezes fala umas coisinhas e eu falo, sabe o que é isso? Ele tá ligado já. É, aí ele às vezes quando chega, sabe o que é isso? É um trocadilho. Só que ele ainda não cria. Mas olha outro dia, ele chegou e falou assim, pai, salmão é sal com mão. Pô. Ah, ele já tá se ligando. É sal com mão. Ele ainda não faz... Entendi. Ele ainda não vai chegar e montar o... Mas ele já tá meio ligado nas palavras. É, salmão, sal com mão. Sal com mão. É, outro dia ele falou um pra mim, marionete, é Mário com net. Tipo, ó, você vê, cara, e vou te falar, criança fazendo isso... Ele já tá se ligando, né? Não, se ele, moleque, tá com isso na cabeça, imagina quando ele for. Olha, se quiser passar com você... Quantos anos ele tem? Tem oito, tem oito. Porra, é pra novo pra já fazer os bagulhos. É, ele tá se ligando já. É, porque vai fazendo as conexões. Espero que você ser o melhor do mundo em trocadilhos no futuro dê algum prêmio, né? Porra. Imagina um campeonato. Cara, isso ia ser do caralho campeonato. Não tem campeonato de soletrar. Você não lança uma porra dessa, né? Imagina, né? Ia ser maneiro. Você devia lançar. Vamos pegar uns tiozão, né? O programa do Danilo, velho. Olha, ia ser incrível isso, né? O SBT, porra. Imagina fazer um quadro. Campeonato Mundial de Trocadilhos. Isso. Aí é foda, hein? É foda. Que era de pegar pessoas no Brasil. Porque assim, esse lance do trocadilho, cara, às vezes tem uns talentos escondidos que são aqueles tiozão, sabe? Aqueles caras que... E o cara não tem noção que ele é bom, né? É. E aí, só que ele é tido como puta cara chato. Sim. Que mala. Sim. Mas pra esse lugar, a gente quer esse cara. É o tiozão do pavê. É o tiozão do pavê, exato. É o tiozão do pavê, né? É o tiozão do pavê, né? Às vezes esse cara... É o pavê ou pra comer? Ah, 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 ah. Cara, aliás, eu queria muito conhecer quem foi a primeira pessoa que lançou essa. Cara, não dá pra você descobrir, né? Não dá, não dá. Essa história, é... Não tem propriedade na piada, né? Não há propriedade, né? Sim, eu sou muito triste de ver o... Essa acho que é a mais clássica do universo, né? Sim. É o pavê ou pra comer? É o tiozão do pavê. É o tiozão do pavê, exato. É na mesma época do negócio de... Eu acho que é o mesmo cara que ficava fazendo... Não era trocadilho, mas sabe quando passa da meia-noite e amanhã? Não, já é hoje. É isso. Sabe? Exatamente. Meio-dia e um... Bom dia, não. Bom dia, não. Bom dia, não. Boa tarde, é. Puta cara... O Krika. É. É isso mesmo. É o Krika. Tô perguntando por que o Ed Gama saiu do Castro Brothers. Ele foi pra porta dos fundos, né? Ah, ele foi contratado por... Ah, ele foi pra porta dos fundos. É. Hoje em dia já contratam gente de outro grupo, já tá assim? Não, 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 não teve exatamente assim uma... Uma negociação? Não, é porque o Ed já tava há oito anos no canal, né? E ele fez muita coisa além do UTC. Então, ele até falou isso uma vez no Podpac, que eu achei legal. Porque foi o seguinte, realmente, cara. Chega uma hora quando você tá... Ele tava no canal há oito anos, participando de um monte de projetos. Ele já tava... Ele não tava conseguindo mais conciliar e também já tinha um sentimento de completude da parte dele. Tipo assim, pô, eu já participei, fiz muita coisa aqui. Entendi. Foi um ciclo legal, entendeu? Sim. Então, pra ele foi do caralho. Não teria como ele continuar hoje com o tanto de coisa que ele faz, sabe? Então, não daria pra conciliar. Porque gravar o UTC é muito difícil a gente conseguir juntar... Uma galera, né? Juntar a galera. A gente precisa hoje, por exemplo, pra gravar o UTC, pelo menos oito pessoas. Tem que ter isso tudo? É, porque a gente faz quatro contra quatro. A gente sempre faz quatro do canal contra quatro. Tem que fazer o cinco contra um. Ah, tá bom. Se fosse no Xvídeos, pra pôr no Xvídeos. Tá bom, a gente faz. Acho uma boa. Faz um dia. Cinco contra um. É o teu cu. Pega um carabão, um só contra cinco. E solta só no Xvídeos. Pôr o Marcinho Heira sozinho e põe cinco contra ele. Você gosta de paçoca? Paçoca. Tá.